Contigo, Diegão! Caiu, se levantou Ela decidiu nunca mais falar de amor Tá curtindo um pouco de segunda a segunda Tá bebendo tac, 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 ninguém segura Sofreu, chorou, hoje mudou a postura Tá bebendo tac, 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 ninguém segura Tá curtindo um pouco de segunda a segunda Tá bebendo tac, 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 ninguém segura Sofreu, chorou, hoje mudou a postura Tá bebendo tac, 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 ninguém segura Quando ela quer, não tem hora pra voltar O lance dela é só beber, não sei entregar Mas ela já decidiu e não dorme carente Hoje ela mostra o que ela é independente Colocou fim no passado, pega ver do namorado Caiu, se levantou Ela decidiu nunca mais falar de amor Tá curtindo um pouco de segunda a segunda Tá bebendo tac, 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 ninguém segura Sofreu, chorou, hoje mudou a postura Tá bebendo tac, 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 ninguém segura Tá curtindo um pouco de segunda a segunda Tá bebendo tac, 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 ninguém segura Sofreu, chorou, hoje mudou a postura Tá curtindo tac, 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 ninguém segura Tá curtindo um pouco de segunda a segunda Tá bebendo tac, ninguém segura Sofreu, chorou, hoje mudou a postura Tá curtindo tac, 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 ninguém segura Tá bebendo tac, 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 ninguém segura Sofreu, chorou, hoje mudou a postura Tá bebendo tac, 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 ninguém segura E tá bebendo tac, 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 ninguém segura Valeu demais, Diego